Salve pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, né? Estamos aqui na editora hoje, vim despachar um pedido, mais dois pedidos da Amazon, né? Pra poder fazer a entrega, porque isso não depende tanto de tanta gente. Então, tô aqui fazendo nota fiscal, a operação toda no vendor, né? Que é o sistema da Amazon. Pensei em gravar esse videozinho de manhã pra vocês, até porque tem muita gente que assiste o canal aí que mexe com várias coisas diferentes, né? E que acompanha o trabalho da gente na editora também. E que às vezes, alguns de vocês aí também chegaram a comprar os livros, então pode ficar tranquilo que, ó, tá separadinho aqui, ó, ó, essa é a primeira parte do pedido, certo? Já tá adesivado, bonitão, já tá tudo, ó, tudo nos conforme, tudo separado. A parte da Seropovo, dos livros da Seropovo, estão sendo empacotados e eu tô fazendo, vendo quais foram devolvidos, porque muita gente também não recebeu, certo? O pessoal que fez a compra, às vezes, não recebe por causa dos endereços. Sabe que a Seropovo é editora de periferia, né, mano? De malandro, de malandra, cara de quebrada, vida louca, trabalhador, tudo junto, né? E aí é o seguinte, às vezes os endereços, ó, acabam sendo devolvidos, porque os caras moram nos lugares, mano, que, né, os lugares que eu sempre morei também, que você tá ligado que é os endereços que, as vielas tal, quebrada tal, do lado do bar do tiozinho tal, certo? Então nós vamos reenviar esses aí, tamo fazendo um recadastramento dos que voltaram, né? Tamo fazendo, eu falo que nem jogador, né? Vocês já perceberam que eu falo sempre no plural, porque eu não gosto de falar eu, essas coisas e tal, mas é eu que tô aqui no editora, aqui sozinho. E tamo terminando de fazer a embalagem dos capa preta pra mandar também pra Amazon. Então se você comprou algum quadrinho pela Comic Zone, ou se você comprou algum quadrinho pela Seropovo, ou algum livro pela Seropovo, daqui a pouco tá chegando na sua casa, beleza? Tá separando aqui, então algumas coisas, as operações principais a gente não para, que é pelo correio, certo? Então a gente continua mantendo essas operações, e eu continuo fazendo aqui, imprima a nota, acelera o vendor, marca com o motorista, a gente leva, e tá tudo certo, beleza? Então esperem aí que os de vocês vão chegar. Quem pediu pela Amazon vai tá recebendo os Comic Zone pela Amazon, operação normal, certo? Menos o que tá esgotado, que é o Eternauta, que é o nosso quadrinho, o Eternauta 1969, que tá esgotado. Esse aí não tem como, só os últimos unidades que tão ali na Amazon, tem pouquinho, certo? Mas o capa preta e a canção de Rolando tá indo normal. Na parte da Seropovo, eu tô separando aqui, ó, aqui é mais escuro, hein, Rafa? Então não estranha não, ó. Eu tô separando aqui, ó, esse é o estoque aqui da Seropovo, eu tô separando os livros hoje pra mandar os da Chilógrafo do Gueto, certo? Os últimos determinações, os últimos determinações que eu ceder, que pediram pelo site, também tá chegando. E o Desterro, que é o meu livro com o Alexandre Maio, né, o meu quadrinho com o Alexandre Maio, a gente tem os últimos exemplares chegando também. Então quem fez essas compras, pode esperar. Esses últimos dias, vendeu bastante, os ricos também morrem, porque eu fiz a leitura aí no canal, né, e vou voltar a fazer a leitura também. Então o pessoal acaba pedindo mais ele, tá ligado? Esse livro também, ele tá chegando aí na casa de vocês, provavelmente em dois, três dias, porque a gente envia o módico, tá bom? Então fiquem tranquilos que a gente tá trabalhando, tá fazendo funcionar. O Davi tá despachando os pedidos lá do Capão, certo? Os pedidos da Onda Sul, tudo que for relacionado a boneca, camiseta, todas as roupas que tem a ver com a porco-ovelha, que tem a ver com o Ferréz mesmo, com as roupas minhas, bonés meus que saíram agora, os lançamentos estão sendo despachados de lá do Capão. E eu tô cuidando de despachar tudo que é livro, tudo que é material escrito, musical, mais artístico, que não seja a roupa, eu tô despachando daqui, tá bom? Tanto pela Comic Zone quanto pela Selo Povo, tá bom, rap? Então é mais pra poder dar uma satisfação pra vocês disso. Agradecer mais uma vez pela dedicação aí, pela, né mano? Pela fidelidade de continuar com a gente, de continuar comprando os produtos que a gente faz. Sabe que tudo que a gente faz a gente põe uma qualidade tremenda. Tá vindo muita coisa nova aí pela Comic Zone, a gente tá num para, tá ligado? Tá trabalhando dia e noite pra poder fazer as coisas funcionarem. E como é um trabalho que não tem que ter muito contato com as pessoas, tal, a gente consegue fazer de boa. Sempre relembrando, fiquem em casa, façam seus trabalhos que nem a gente, tá ligado? Aqui o escritório, só pra dizer, bem pertinho da minha casa, não tem ninguém no prédio, eu entro, aperto o alarme, entro e tal. Hoje só vai ter o motorista pra levar as coisas, a gente já higienizou com o álcool gel, tudo, ó. Já tem máscara aqui, tudo certinho, ó. Tanto pra mim como pro motorista, certo? Pra fazer tudo certinho e a gente passar por essa, continuar produzindo o que dá, continuar fazendo o que dá, mas passar por essa e sempre estar se comunicando. Tá bom, rapa? Quero agradecer mais uma vez a todo mundo aí que tá sempre fortalecendo os trabalhos que a gente tem, tanto a Selo Povo, como a Comic Zone, como a Onda Sul, né? Sabe que a Onda Sul tem muita gente envolvida também, então o pessoal tá sempre ali no site comprando pelo site os bonés, tá comprando pelo WhatsApp, lá o Davi tá sempre atendendo e a gente vai deixar aqui na descrição dos vídeos, na descrição dos vídeos, na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o contato do site da Onda Sul e da Selo Povo, tá bom? Já que é a Comic Zone você consegue comprar pela Amazon, certo? Tudo que é nosso tá na Amazon, ou tudo que é da gente tá na loja Monstra, na Comic Book, que é a loja lá na Alameda Jaú, beleza? Ou na Comic Boom, beleza? Então qualquer uma dessas três lojas aí também tem produtos nossos, beleza? E a gente volta a se falar em breve aí, espero que vocês estejam bem, se cuidando, não esqueçam de dizer pro pessoal ficar em casa, fazer as coisas o máximo possível de casa, tá bom? E só sair em caso de emergência, logo, logo, não se supera por aí. E o importante, ó, a leitura tá garantida, que tá chegando, tá chegando ali, ó, nós estamos separando tudo, tá bom? Então o trampo não para desse lado de cá, afinal, é até uma grande coisa pra gente conversar um dia num vídeo, como que a gente nunca pensou, como que tem pouca gente que pensa em fazer trabalhos mais próximos de casa, né? Como que isso vai ter que mudar também daqui pra frente, né, rapa? Então é uma coisa que a gente já te vinha falando faz tempo, de centralizar as coisas, deixar as coisas mais próximas de casa, tá bom? Grande abraço pra vocês, em breve a gente se vê aí, e comentem no vídeo, dê o seu like aí, diz o que você achou, se você tá gostando dos vídeos desse jeito, se você quer algum assunto especial, pra gente também fugir um pouco dessa rotina, desse, ah, esse vírus aí, tá bom? Tamo junto, é nóis.